Eles conseguiram, foram lá no matador, tiveram que roubar o boi Tiveram que fazer um monte de manobra pra gente conseguir, porque a gente só consegue ele cortado já, tá? Beleza, então, vamos lá Coraçãozão de boi aqui, beleza O que vocês lembram? Quantas cavidades primeiro? Quatro Quatro, né? Ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio esquerdo e átrio direito Quem é que sai, esse principal que faz uma curva aqui e desce? A orta Beleza, então, a orta tá pro lado certo aqui Quem é o ventrículo esquerdo, esse ou esse? Esse daqui, né? Porque eu tenho certeza que é esse Porque ele é maior, porque ele tem que ser maior Porque ele joga sangue pro corpo Isso, circulação sistêmica Pro corpo todo Então, ele é maior, tá bem aqui E o ventrículo direito, tá aqui Quando a gente olha pra cá Tem isso Átrio O átrio aqui, ó Que tava cortado O pessoal foi da noite, né? Que já teve uma prática que pode ser cortada Por vocês? Não Foi o pessoal que tá na sala do lado, né? Então, átrio Esse átrio tá aqui em cima do ventrículo esquerdo Então, ele é o átrio esquerdo E esse aqui, ó É o átrio direito Tá vendo? Eu quero que percebe que o átrio direito é É um pouquinho menor que o átrio esquerdo Hã? Ó O átrio esquerdo aqui desse tamanhão O átrio direito, ó Entendeu? Porque o ventrículo é menor O átrio é menor A ejeção de sangue que ele faz É menor Muito bem Então, se aqui é a horta Né? Essa Essa Bicha aqui Tá saindo do Ventrículo esquerdo Tem uma que sai Do ventrículo Direito Quem é que sai do ventrículo direito? O átrio Exatamente Aqui ela, ó O meu dedo O meu dedinho tá fazendo força bem aqui, ó Tá vendo? No ventrículo direito Ó Por onde ele tá Ó Tá vendo? Essa aqui, então É a artéria pulmonar Pô, se tu quiser chamar Quando ela tá grossona aqui Tu chama de tronco pulmonar Beleza? A artéria pulmonar tá aqui Tá vendo? Agora vamos cortar esse cara aqui Pra gente poder O que que tem a gordura? É É Reserva de energia Qualquer Como qualquer outro órgão Que tem reserva de energia Obviamente que teu coração Não pode ficar coberta De gordura Porque tu vai ter problemas Mas no nosso coração Também tem É a mesma função Da gordura Que tem Na tua barriga Salve A diferença aqui A tua barriga Funciona como O isolante térmico Também Tá bom? É Deixa eu ver aqui, ó Bem aqui, ó Tem um negócio interessante Vocês lembram da 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 Circulação fetal? Sim Não tinha um canal Que conectava Uma artéria Com outra artéria? Sim Como era o nome do canal? Dúcto Arterioso E ele se transforma E ele se transforma Nesse ligamento Aqui, ó Ele Involui Vamos dizer assim, ó Então Na fase fetal Esse cara aqui Ele era Com uma luz, né? Passava sangue Por dentro dele E depois que nasce Ele involui E o que era um vaso Se transforma Num ligamento Então a gente tem Aqui O que a gente chama De ligamento Arterioso Tá bem? E aí, cara? Seja bem-vindo Tudo certo Tá bom? Então Ligamento arterioso Aqui Agora Vamos abrir Finalmente Vamos lá Primeiro buraco feito Vamos abrir o que aparece aqui primeiro Vamos abrir devagar Para a gente não cortar Primeiro o ventrículo aqui O ventrículo menor é o ventrículo direito Manda sangue para onde o ventrículo direito? Para a circulação pulmonar E a válvula dele? É uma válvula bicúspide ou tricúspide? Tricúspide É isso mesmo A bicúspide, por ironia do destino É do ventrículo maior Então vamos ver quantas cúspides tem Presta uma pensa na conta Aqui nós temos uma Está vendo? Uma cúspide aqui Aqui nós temos outra Está vendo? E aqui uma terceira Está vendo? Sim Por isso que é tricúspide Exatamente Por isso que é tricúspide É uma válvula Ou válvula Como vocês quiserem chamar Com três cúspides Ou três avas Está bom? Muito bem Então vamos agora dar um golpe Vamos continuar o golpe Que a gente fez no ventrículo esquerdo Olha aí Olha aí Olha lá Agora O ventrículo esquerdo Está vendo? Bem maior A parede Bem mais espessa Por quê? Porque ele tem que ser maior Para ele ter um volume de sangue maior E ele tem que ser mais forte Porque ele tem que mandar Para uma área muito maior Do que a circulação pulmonar Ele manda para a circulação sistêmica E a válvula É uma válvula Bicúspide Está vendo? Então olha De longe Dá para ver essa aqui Como sendo bicúspide Isso Obrigado Olha Uma Duas Está vendo? E se eu passar o dedo por aqui Não sei se vai chegar Mas vamos Aqui Aqui é do átrio Está? É bem aqui Cadê? 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 Está aqui Chegou Mas está longe demais Está passando por aqui O meu dedo Estou sentindo o meu dedo Por aqui Que é a saída Que vai subir Para a horta Na saída Das artérias A hórtica hipomodária A gente também tem Válvulas A válvula bicúspide A válvula tricúspide Elas são as válvulas Que impedem Que o sangue retorne Para dentro Dos átrios As válvulas Que impedem Que o sangue Que passou Para dentro As artérias Retornem Para dentro Do métrico São as válvulas Semilunares E as válvulas Semilunares Também tem Três cúspides Tem a válvula Semilunares A hórtica E a válvula Semilunares A artéria Monal Está vendo? Agora Nós vamos Dar um golpe Nessa parede Aqui No meio Do coração Está vendo? Tem um abrigo De um lado Retrículo esquerdo Abrindo o outro Retrículo direito E no meio Vem uma outra parede Esse aqui É o septo Intermetricular Tá bom? E aqui Eu estou querendo Salvar As cúspides Das válvulas Mas eu vou fazer assim As cúspides São sustentadas E puxadas Por cordões Esses cordões São os Cordões tendínicos Tá? E elas são Puxadas Por músculos Específicos Que a gente chama De Músculos Papilares Beleza? Eu já vou mostrar Para vocês Só Só tirar ela aqui Para consertar ela E poder abrir Essa cidadã Esse cidadão aqui Então Aqui fica bom De ver Esses são os cordões Tendinhos Tá vendo? Ligados Nesse caso aqui A uma das cúspides Da bicúspide Ou mitral E esse aqui É o músculo papilar Onde os tendões Se ancoram Tá vendo? Então quando o coração Bate Quando ele relaxa Ele Contrai E Estica Essa Essa cúspide aqui Fazendo Voltar Ou permanecer O sangue Vamos em frente Por que eu cortei Aqui no meio? Primeiro para mostrar O seco Tá vendo? Ele é grosso Tá? Grosso Como o ventrículo Ele precisa ser forte Também Para bombear o sangue Para fora Para a circulação sistêmica Aqui em cima No átrio Nesse átrio Bem aqui Ó Tu tem o primeiro elemento Elétrico Né? Que faz O potencial De ação Espontâneo Né? E que para isso Tem nele Os canais engraçados De sólido Né? Esse aqui é o nó Sinatrial Tá? E Abaixo Nessa região aqui Difícil de dizer aonde Nessa visão Tu tens o nó Átrio ventricular Tá bom? Então O potencial de ação É gerado no nosso Sinatrial Pelos canais engraçados Sódio Eles Primeiro Eles estimulam Os átrios A contraírem Né? Para conectar os átrios Tem um negócio Que a gente chama De feixe de báclina Tá? Que são os neurônios Que saem do nosso Sinatrial Atravessam o coração Para estimular O átrio Esquerdo Ou sai do átrio Direito Para estimular o átrio Esquerdo Esses são os feixes De báclina De burquinhos Garantem Não só as fibras De burquinhos De bongo Feixe de báclina E As junções Como é o nome Das junções Que garantem A sincronia E as junções Gap Garantem A sincronia Do coração Quando tu tens Um coração Que tá assíncrono Tu tens Uma arritmia Quando tens Uma Defeita de fração De injeção E pra isso A gente coloca Um marcapasso Que substitui Dar o tempo Correto Para o coração Pois o nosso Sinatrial E o átrio Ventricular Estão funcionando Fora do tempo Tá bem? Muito bem Então Dito isso Falamos do feixe Falamos do ventrículo Falamos dos atos Vamos abrir um ato Ah Outra coisa importante Ótimo Qual a diferença Do tecido Epitelial Tá vendo? Tecido epitelial Liso E tecido Muscular Muda Né? Aqui tu tens Células pavimentosas Que fazem Esse perfecificalismo Diminuem o atrito Para o sangue Passar direitinho No tecido muscular Tu não precisa Ter esse acabamento Brilhoso Do tecido Pavimentoso Aqui tu tens Um tecido Que é Tem outra função Que é a função De contrair Com proficiência Né? E aí Ele é De tecido Como é o nome Do músculo Tecido Muscular Esquelético Ou cardíaco Cardíaco Estreado Ou liso Estreado Então Músculo Cardíaco Estreado Tá bem? Entre elas Entre elas Tem as junções Gap E tem os discos Intercalários Né? Que é uma junção Né? Que é a disjunção Gap Com Desmoções Né? Esses são Os discos Intercalários Falamos do tecido Vamos abrir um átrio Um átrio Só pra Olha Eu acho Eu acho Eu tenho quase certeza Disso Que essas três artérias Aqui Eu acho Que uma é A bráquiocefálica E depois Tu tens A carótida Esquerda Comum E eu acho Depois a subcláculo Mas não lembro mais Direitinho desse negócio Tá bom? Mas é aqui Sempre aparece No livro Né? Três artérias Saindo da Ó São essas aqui Acho Vamos Por último Vamos abrir o átrio Pra gente ver Vamos abrir um átrio Esquerdo Que é maiorzinho Que a gente vê Por dentro do átrio Tá? Olha Esse aqui já tá Acho que é Olha a facada Que foi Pra matar O bicho Cuidado aqui Ó Então Dentro do átrio Ó Tá vendo como O tecido É bem diferente Do ventrículo Tá vendo? Por quê? Porque no átrio Tu não precisa De força de ejeção No átrio Tu pode ter Um negócio Diferente Porque ele tá Jogando Da distância Daqui pra cá Sem grandes Resistências Aqui dentro Porque lembra Depois que o sangue Passa pra dentro As artérias Ele não volta mais Então tu não Vai ter resistência Aqui Então é um É um tecido Muito mais fino Né? Muito mais delicado Né? E que Não precisa Ter a robustez Do ventrículo Alguma dúvida Aqui pessoal? Se a gente Cortar Aqui Eu já mostrei No outro Mas eu vou tentar Mostrar É que desce Pra dentro Do átrio Essa aqui Ó Entendeu? Veio a calma Ela desce Pra dentro Do átrio Tá conectada Com o átrio Aqui ó Cadê o buraquinho Cadê? 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 Aqui tem Esse aqui Não Esse aqui É pra dentro Saída Tá pra dentro Do letrículo Ó Essa bicha Aqui Aqui ó Tá dentro Aqui Tá o carro Do bicho Daí Ó Ó Ó Ó Tá vendo É interessante A gente não tentar Decorar Tá vendo Então Enquanto tu me perguntaste Vai ver a cabeça Essa aqui Essa aqui Mas vamos ver Vamos ver Procura Tá chegando Não tá chegando Sangue no átrio Então É Beleza